Oi gente, aqui é a Ebi E aí pessoal, aqui é a Jenny Fala galera do Toto, aqui mais uma vez E aí galera, bom? Bom, bom com vocês? Galera, estamos aqui em mais um episódio da nossa jornada aqui do Bingo, tranquilo E cara, eu consegui no último episódio de Aranha, velho O que vocês estão bem aí? Eu preciso de mais um Toto, mano Ah, mano, eu consegui quase tudo, velho Ai caralho, já tô vendo, já tô vendo que eu vou me ferrar Aí, consegui mais um aqui O Feno, já consegui fazer o Feno, pronto, GG O Feno? O Feno, o Feno, o Feno, velho Uh, o que eu lembrei agora? Eu tenho que pegar Esqueleto, Esqueleto vai ser GG Agora eu tenho que minerar, achar ouro, né? Achar maçã Ouro, ouro eu só tenho quatro, velho, e eu preciso de maçã Tem muito Esqueleto aqui, essa vai ser a minha vitória, só pra vocês Largar a mão de ser besta Galera, já marquei que eu tenho arco Ô, te circumbaram aqui, velho Já tenho arco, hein Ah, não, sai, mini zumbi Já tenho arco, hein, fala o Menon Fala o Menon Agora tudo é Venon, velho Tudo é Venon agora, mano Fala o Menon Tá Ai Dropa Maçã Caraca, entrei no mundo dos Endermens aqui Eu vou conseguir a maçã Vocês conseguiram ouro, mas não conseguiram maçã, né? O que é erro ali? Pelo que eu me lembro, né? Nossa, a menina perdeu o tempo pra fazer um fuáiron Você não fez o fuáiron, né? Não, não fiz o fuáiron, só fiz o... Fez um fuíron É, ó, só fez o peitoral Para de ser trouxa Tá só bem legal Ô, sua idiota Ô, achei uns... Uma plantação aqui Já vou me aproveitar Fui eu que fiz, filha Ah, caraca, não peguei Já vou fazer, então, meu... Peraí, peraí, peraí Não, não tem essa, não Você mesmo tem que fazer, filha Não, relaxa Eu não vou lugar Ahm... Quieta, 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 quieta E eu trapasso meme, hein? Fala, meu, pronto Falou, Bibi Tchau Valeu, aí Valeu, obrigado De nada, de nada É... O que que eu fiz? Ah, eu fiz um arco Eu nem falei pra vocês Acabei de fazer um arco Obrigada Eu também já tenho um arco aqui Obrigada, fãs Deixa eu ver o que falta agora Ai Beleza, eu preciso de... Falta eu fazer Ahm... Ó, flintio, arco e livro Eu já fiz Cama, sopa, eu já fiz TNT, eu já fiz Só falta mais três itens Super sociedade Tá, pra mim só falta... 15 O bolo Ah, vamos dropar, vai A maçã dourada Por favor, vai Eu achei uma witch Mas nem vou contra E só E só Só falta o bolo e a maçã dourada Mentira Tô falando Ai, caramba GG, galera, hein Nossa, vai ser difícil A gente começou a zoar o total Aí, ó Tá vendo, galera? Ai, caramba Eu fiz a sopa Porra, a sopa vai ser a última que eu vou fazer, mano Na moral, não acho o cogumelo vermelho, velho Você não tinha feito? Não, não fiz, não Eu falei pra vocês que eu não tinha feito Bros Já vou entrar aqui Sabe o respawn? Não fala Você é trouxa Não, vou ajudar o moleque Ah, não, para Aí depois ele vira o jogo e ganha A culpa é sua Não vai falar nada Não, para Não fala Não fala, na moral Ele não deixou a gente Sabe o que? E ele ajuda Ah, veja A gente Adocica Que? Essa vez não ouvi Entendi, cara Eu ouvi, tá bem Tá bom Eu já ouvi Ok Eu entendi Otários, otários Depois que eu sou alerta Ai não, travou, travou, travou Pera, pera Aqui não tem nada Só preciso fazer uma careta Deixa eu colocar já Esse item pra cá Droga Ai, não vai Precisa achar Caraca, mano Mano, não dá pra lutar contra o esqueleto, velho Nossa, se eu achar algum item aqui vai ser muito GG Caraca, mano Peguei até cela agora, velho Juro pra vocês Achei uma dungeon, mano Ai, que raiva Imagina se eu pegasse ouro Nossa, ia ser tão GG E maçã Em dungeon tem maçã Hã? Em dungeon também tem maçã Não, mas imagina se eu pegasse ouro, velho Ia ser muito GG Galera, minha voz tá escrota, hein Hã? Tô ficando cada vez pior, hein Caraca, velho Calma, ó É... Ai, caraca Caraca Ai, velho Caraca Não preciso Alguém tem a área aí pra mim? Ai, ai Se vira E aí, bro, se a gente ajudei, mano Nossa, é o pau do arregador Eu vou achar o pântano, mano Eu não achei ainda Mano Tem um spawn Sabe o do lado da parede onde tem o bolo? Você segue reto Eu vou seguir a TNT também Segue reto, velho Não tem... Segue reto Não tem... Não tem erro, velho Só segue reto Você vai achar um pântano Eu preciso seguir a TNT também, tá bom Mano, tá difícil fazer a TNT, hein Ah, mano Eu vou ter que apertar F3 aqui Se não, eu tô escrevendo Se eu não matar a esqueleto, eu errou Deixa eu excluir aqui o que eu já fiz, né Porque se não eu vou no lugar Sério, se eu não matar a esqueleto, eu errou Aí, inacabada Se eu não matar a esqueleto Puta, mano Puta, mano Puta, creeper Caraca, velho Se eu não matar a esqueleto Eu odeio minerar, velho É uma coisa que eu não gosto É minerar Achei redstone, mas não acho... Eu odeio minerar também Caraca Deixa eu pegar aqui os itens Vamo, vamo, vamo Ah, mano, minerar quem gosta, velho Caralho Minha cara Preciso de você Ah, mano, quieta, velho Eu acho que eu já perdi maçã dourada, não vou conseguir não, mano Sério Caraca, velho Achei iron Boa Calma, tranquilo 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 É... Ah, esqueleto Esqueleto Você é minha salvação, pelo amor de Deus Nossa, dropou Não Mentira Sério Não, velho O meu também dropou o ar Nossa, velho Eu quebrei uma folha e veio maçã Ah, não Eu não acredito Sério? Mano, eu paguei Mano, eu vou fazer maçã dourada, velho É o que é o mais difícil Mais difícil, porque não acha ouro fácil Não acha ouro, velho Nossa, velho Queria falar, não, mas vai sobrar dois ouro aqui Não, não é uma pena, né? O dois ouro é o que eu não sei Ah, mano, quieta, velho Eu tô lá procura de ouro também, mano Eu tenho só quatro Acho que ela vai ganhar, galera Não sei, não Vai, Nado Para, a gente vira essa boca pra lá Não, vai quieta Não, não cai, filho da mãe Eu te amo, esqueleto Eu te amo, esqueleto Sério, me dá um beijo, na moral Eu não amo, não Eu não amo, esqueleto É teu irmão Você tem que amar Se falar que você não ama a sua família Não amo, não amo Sacanagem, na moral Você tá ensinando meus esqueletos a não amar a sua família Não amo, não amo É, isso mesmo, galera Eu não acredito que eu caí E não peguei Nossa senhora, velho Eu vou mentar Eu vou mentar, sério Alguém me mata, por favor Obrigada Não, na moral Não acho ouro, velho Não dá pra achar ouro É muito difícil Calma Achei mais iron Beleza, galera Vou precisar desses iron aqui Eu não tô focando, velho Eu não tô focando Foca, desgraçada Opa Boquinha, hein, galera Boquinha, hein, boquinha Ó Deixa eu pensar Tô com um pack Pack de Eu tenho que pegar um esqueleto Esqueleto não vai dar agora Então vamos atrás do nosso querido Da nosso querido balde de leite Leite! Eu vou precisar de isso daqui Eu já tenho, ok? Então vamos pegar mais uma Consegui a nossa operada agora Falta três itens Eu apaguei um Falta o que pra você? Arco, bolo e bloco de feno Tá, 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 tá Eu tô melhor ainda Ai, merda Galera, vou colocar isso aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Deixa eu pensar o que eu fazer Vai, 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 mano Eu não tenho o tempo todo, não É Deixa eu pensar o que eu fazer Deixa eu pensar o que eu fazer Não precisa achar uma caverna Não, não Vamos, vamos, galera Não, eu tenho que ganhar esse aqui Esqueleto, te amo Esqueleto, eu te amo Pode ganhar, galera Agora Gigi Agora Gigi A coelha não pode ganhar Obrigado aos meus fãs Obrigado aos meus fãs Vai ser o primeiro minigame que eu venho Oi? Que? Que? Ê Ê Então já sabendo Não pode deixar ganhando mesmo, não Por quê? Por quê? Ô galera, acabou a minha comida Eu tô morrendo de fome Posso pegar mais pão? Não Não Eu não peguei? O que você vai pegar? Na real, eu tô sério Porque comida é tipo uma coisa irrevelente Irrelevante, no caso Irrevelante Ô, falar pra você Que foda não, velho Foda mesmo não Se vire Mano, eu já comi meio pack de pão Pelo amor de Deus Eu tenho só mais três pãozinhos Eu tenho seis Eu peguei só dezesseis Ai, caraca Por favor Caverna, essa daqui Eu tô sentindo que é você E eu escolho você, caverna Eu tô cavando aqui Carinha Você precisa de mim Ah, velho, pelo amor de Deus Não tem caverna Não tem caverna Não tem caverna Como faz pra Que eu propar É, ovo mais rápido Ixi Não dá Não tem uma técnica Não tem? Uh-uh Falar pra você que eu tenho ovo, hein Só tenho Ovo tinha de dois, né Pra fazer o bolo? Não Fazer um livro Não, pra fazer Precisa de Precisa de três Ai, caraca Não, acho que não é três não, hein É três, é três É um só É três É um Olha, eu tô vendo aqui Três baldes de leite Um Dois Mano, então É porque A época que eu fiz Fazer o bolo É quanto? Cala pros lados agora Cala pros lados, bebê É quanto? Quanto o quê? Ovo Um? É um? É, porque quando eu fazia Era três açúcar Três baldes de leite E três ovo Dá pra fazer Agora é um ovo Três baús aqui Baús, ó É, baldes Caraca, mano Três baldes, pronto Fiz Não acha ouro, véi Não acha, galera Mano Nossa, achei redstone, véi Véi, ouro não acha, véi Não sei como A menina conseguiu O impossível Achei ouro Mano, só falar Mentira, véi Achei ouro Galera Mano, não achei, véi Ih, tô ouvindo lava Tô ouvindo som Tô ouvindo som Também só tô ouvindo som Não acho, não Galera Vai ficar esse som Mas a gente precisa ouvir Esse som de lava Mano, também vou aumentar O som aqui Lava é bom Porque Perto tem Ah Na moral Sério? Descobri isso sozinho Não, caraca Cala a boca Então você é um bichão Cala a boca Por estar brigando Eu ia falar Não, mas eu acho que Total fez cursinho Pra aprender essas coisas Coisa de muito inteligente, velho Sério, na moral Cala a boca Cês duas, ó Ainda bem que ele falou pra gente Sério Se não eu não saberia Né Eu ia ter que procurar Tá em cima de mim só Mano, eu também tô achando Cala a boca Tá em cima de mim, véi Velho Na moral É uma sensação estranha, mano Mano, falta mais quatro ouros, véi Que merda Vamos Tá ficando cada mês mais alto Aí depois é só achar a maçã Mano Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Caraca, galera Ferrou pra mim Eu comecei a perder Na onde eu tô já feito Ai não, droga Ih, tem gravel aqui, hein Opa Gravel, gravel Tá em cima da minha cabeça Eu vou ficar aqui Até eu pegar Preciso fazer mais uma picareta Achei Nossa, me tem Eu tomei um susto do capirão Galera Mano, você me assustou Tomei um susto, véi Filha da mãe, mano Vou jogar isso aqui Caso eu precise Meu Deus Olha o tom de bloco Que eu tenho, véi Caraca Pera, já achei Agora a gente pode baixar o som, né Do joguinho Que ficar com o sol de lava Não é legal Opa, filha da mãe É... Tá bem em cima da cabeça Isso que é osso, véi E eu não posso Perder essa chance de Uma maneira mais rápida Mano, tá bem na cara, véi Nossa, opa Para, pelo amor de Deus Para, pelo amor de Deus Para, pelo amor de Deus Para, para 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 de eu morrer Só se fode, bebezinho Tadinho Ah, véi Está de sacada Ah, não consegui ver a coordenada Ah, desisto Pelo amor de Deus Caraca, mano Eu não acho nada, véi Ah, velho Não, na moral Bora, galera Estou tirando essa série já, velho Não, na moral Caraca, velho Pensei que ia ser legal Não, mano É horrível, galera Não, horrível Faz tempo que eu não faço isso Também É muito tempo que eu não Papo para minerar Odeio minerar, mano Vamos lá Eu estava procurando Cana de açúcar E eu tenho aqui Vamos lá Vamos lá Vamos, só mais quatro, véi Na moral É tão difícil, hein Quatro ouro, hein Catupi É Arroz Peijão Calma Saber, eu vou embora Qual a coisa precisa de redstone, não, né Eu achei meu próprio buraco, mano Mas eu tenho um down mesmo Pelo amor de Deus Eu dei a foto, praticamente Do negócio Estou muito burro Mas não é possível Eu cheguei na bedrock, véi Vamos colocar isso aqui Fechou, fechou, fechou Já vem fazer aqui Nosso Academia Madeira Ah, não, quieto Quieto Aqui, tranquilo Calma, de boa Chovendo ainda, chovendo Ok Velho, não, não Quieto, véi Não dá, galera Sinto muito Já perdi esse joguinho Mano, você não está entendendo Como está a dificuldade também aqui, véi Não é, você Galera Aí, ó Mas você já não achou ouro? Falta quatro Putz Que triste Mas, ô filho, maçã dourada É com ingot Você está ligado, né? Não, acho que não Mudou Claro que é, animal Que versão é essa? No Minecraft, talvez? Achei diamante, véi Filho, você pega uma barra de ouro e bota no Minecraft Table Vai saber o mínimo Galera, achei diamante É muito ruim, na moral Ele está procurando bloco de ouro Não, sério Não estou procurando bloco, não É ingot É com ingot, velho Por que você está procurando, então? Galera, eu acho que não é com ingot, não, hein? É sim, de certeza absoluta Por isso que eu preciso de mais quatro É com ingot Então, você pega um Não, ingot O que vocês estão falando da maçã dourada? Meu Deus, cala a boca, velho Mano, ingot é aquela Não é gun the nugget, não Não é mais É sim Não é mais Eu tenho certeza que não é mais Do que vocês estão falando da maçã dourada? Fazer maçã dourada É com maçã dourada e barra de ouro Barra de putz, velho Tá vendo? Aí, velho Aí, velho Aí, velho Tô falando Mas é isso, galera Esse daqui foi o terceiro episódio da nossa série de bingo Então, se você quer que essa série continue Deixe aí nos comentários, tranquilo, de todo mundo Então, é isso aí É, galera Um abraço pra vocês e é nóis Um beijão Falou Falou Falou